Ora, o Parlamento Europeu assistiu há duas semanas a mais um triste episódio. Na sequência do LuxLeaks e dos vários escândalos financeiros, nós assistimos a grandes discursos por parte da Comissão Europeia, que no fundo pretende agora lançar um conjunto de diretivas no sentido de mostrar uma vontade política de combater a fraude e a invasão fiscal. Mas depois, naquilo que é a negociação e a elaboração concreta dessas diretivas, deste enquadramento legislativo, nós verificamos facilmente que não há vontade política em fazer seja o que for. Nós estamos a falar de um instrumento que seria extremamente útil, que é o reporte país por país. Um instrumento que permitiria ao cidadão, aos agentes políticos, escrutinar as multinacionais e verificar como é que elas repartem a sua atividade económica por diversos países e onde é que depois os impostos são pagos e em que montante. E, através deste reporte, nós compreenderíamos facilmente quais são os esquemas utilizados para treinar lucros para paraísos fiscais onde não pagam impostos ou pagam impostos a uma taxa irrisória. Infelizmente, fruto de uma coligação entre o PPE e os liberais, foram incorporadas emendas à diretiva que, na prática, permitem à maioria das multinacionais furtar-se à obrigação de elaboração deste relatório. Estamos a falar de emendas que, na prática, neutralizam aquela diretiva e impedem, no fundo, a concretização de um instrumento que seria da maior importância para o combate à fraude e à invasão fiscal. Então, vamos lá.